Salve, salve, nação Tricolor! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vamos estar falando um pouquinho sobre Ferreirinha e também o Campas. Mas antes eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está rolando no canal. Então bora pra cima! Então é isso aí, gente. Vamos falar primeiro sobre o Ferreira. O Ferreira já está treinando com o grupo, já está recuperado de lesão e é muito provável que vá para o jogo de amanhã. Não do titular, mas do banco. Eu acho que é uma notícia importante, uma notícia que é muito boa e a gente sabe os problemas que envolveram o Ferreira e o Grêmio já no passado, mas eu acho que agora a gente tem que deixar um pouco de lado esse lado ranzinho da torcida, que pode prejudicar até um pouco, mas a gente tem que... agora é o momento de apoiar. É inegável que o Ferreira vai dar um acréscimo nesse time do Grêmio, né? Porque com todo respeito ao Léo Pereira, mas não tem condições de jogar no Grêmio. É difícil, é muito esforçado, mas a gente sabe que falta qualidade para o Léo Pereira jogar no Grêmio. Não tem muito o que fazer. Eu acho que o Ferreira é inegável que é um acréscimo de qualidade e que vai ajudar o Grêmio muito nessa caminhada de sair desse buraco que o Grêmio se enfiou. O Grêmio está prestes a sair ali, mas falta um algo a mais. Então, acho que tudo que vier de fora, assim que a gente saiba que vai somar com o Grêmio ali dentro do campo, é muito bem-vindo. Eu não concordei, eu como torcedor não concordei com tudo que aconteceu entre o Ferreira e o Grêmio. E eu sei que muita gente, 99% da torcida do Grêmio não concordou também, mas o momento é de a gente não morrer abraçado nisso. Acho que é o momento de a gente pensar no Grêmio. E o melhor para o Grêmio agora é ter o Ferreira ali, é esse acréscimo de qualidade de jogador pelo lado. Como eu falei, os que nós tivemos até agora são insuficientes. O Douglas Costa ainda está pegando o ritmo, porque ele ficou muito tempo parado. Então, acho que é uma muito boa opção esse retorno do Ferreira. Sobre o Campas, segue esses momentos de tensão aí, porque é até hoje para entrar o nome dele no BID. A direção garantiu que isso vai acontecer. Faltam poucas horas para que feche lá na CBF. Então, a gente segue atento aí para que isso se resolva e o Campas também esteja apto a jogar amanhã contra o Flamengo. Porque se não conseguir entrar no BID hoje, ele não tem como ser mais inscrito na Copa do Brasil. Então, é um outro jogador que daria um acréscimo grande para o Grêmio, porque é um jogador de movimentação ali no meio, totalmente diferente do que o Jean-Pierre faz. O Jean-Pierre tem muita qualidade, mas falta aquele envolvimento com o jogo. Falta aquele algo a mais ali que transcende só a técnica. Não basta ser só a técnica para ser um jogador de futebol. Tem que ter mais vontade, tem que ter pegado, tem que ter entrega, intensidade. Então, acho que o Campas vai agregar demais nisso. E se tudo der certo agora, nesse curto espaço de tempo, ele vai ser inscrito no BID e vai ficar no banco amanhã também. Ele e Ferreira. Então, são duas armas boas que nós temos para o segundo tempo. Amanhã é Copa do Brasil, mas isso já vai se encaminhando para o brasileiro. São armas a mais que nós temos ali para poder sair desse buraco que a gente se enfiou. E o meu do Grêmio ideal é Chapecó, Wanderson, eu coloco o Rourdes de titular, Kahneman. O Kahneman é um outro problema que nós temos, que até o JB fez uma matéria aí, de que ele tem 27% só de participação nesses jogos aí do Grêmio, nesse ano. Então, é uma taxa muito baixa de participação nos jogos. sempre está com um problema, uma lesão, um desconforto. Então, mas eu conto com esse jogador, eu acho que ele tem que ser titular do Grêmio, juntamente com o Juan. O Jérômeo a gente sabe que vem com dificuldades, até pela idade, a idade está começando a pesar. Eu acho que a gente tem que começar a utilizar o Jérômeo em jogos pontuais, assim. Então, na esquerda, vai jogar o Rafinha, os volantes, Thiago Santos, Vija Sante, na frente o Campas, na direita o Douglas Costa, na esquerda o Ferreira e na frente o Borra. Então, para mim, esse seria o Grêmio ideal. Acho que é uma escalação que eu entendo que seja promissora, né? E eu acho que não vai demorar muito para isso acontecer. Então, a gente fica na torcida aqui para que seja publicado no vídeo o nome do Campas e ele seja liberado para poder estar no banco amanhã, pelo menos, contra o Flamengo. Ele e Ferreira. Então, quanto mais força a gente tiver para enfrentar o Flamengo, melhor ainda. Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações que é por dentro de tudo que está rolando o canal. E até a próxima.